Em Terra e Paixão, Luana vai dar a volta por cima ao assumir o bar de Nova Primavera. Nisso, ela não deixará passar em branco toda a humilhação que sofreu nas mãos de Berenice. Luana contratará a ex-patroa como faxineira do bar. Berenice, por sua vez, ficará sem escolha e acabará tendo que as vontades de sua antiga funcionária, agora sua chefe. E ainda tem mais. Gladys demite Aline, após exigência de Tadeu. Sem dinheiro, ela aceita o empréstimo de Caio, mas uma reviravolta muda tudo. Isso porque Irene dará uma bela rasteira no enteado. Ela descobrirá que Caio irá pagar a parcela da dívida de Aline, e agirá na surdina. A vilã contratará Enzo para entrar na conta bancária do produtor rural, e o mandará transferir o dinheiro para um orfanato da região. Irene ficará a par de que Caio fará o pagamento graças a Ramiro, e acionará Enzo na mesma hora. Eu preciso de um favor inestimável. Você certamente já aqueou algum programa. Eu preciso muito dos seus serviços nesse sentido, dirá a vilã vivida por Glória Pires. Eles vão desvendar a senha juntos, com Irene falando que o enteado é muito previsível. Vou te dar a conta de um orfanato aqui da cidade. É para lá que deve encaminhar o dinheiro, ordenará a madame. Em seguida Enzo fará a transferência e Aline chegará ao banco, e será informada de que sua parcela não foi paga. Mesmo com o personagem de Cauã Raymond tendo insistido muito para fazer o empréstimo, ela soltará. Caio me enganou. Eu vou resolver tudo com ele. Não admito ser enganada dessa maneira. Enquanto isso, Marino dirá a Caio que a Agatha pode estar mesmo viva. O agricultor surtará, afinal, ele sofreu a vida inteira com a rejeição do pai por supostamente ter causado a morte da genitora no parto. Um pouco depois, Rodrigo explicará que a situação de Caio no processo da herança se complicou, já que não existe prova de que a Agatha realmente morreu. O advogado contará ainda que contratou um investigador para procurar a mulher, e ainda tem mais. Mas antes, conta aqui pra gente o que está achando de terra e paixão. Lucinda dará uma prova de que está se reconstruindo nesta nova semana da novela. A gerente da cooperativa não suportará os ataques de raiva de Andrade e o acertará com um golpe de Krav Maga. Para variar, o dono da pousada de Nova Primavera estará bêbado e furioso com a situação de seu negócio. Eu não tenho mais o que fazer nessa pousada. Você arrumou uma gerente que faz tudo por mim, resmungará. Lucinda explicará que Nina é uma profissional eficiente, mas o dono da pousada rebaterá tudo o que ela disser. Em determinado momento, a irmã de Anneli perderá a paciência. Andrade, está puxando briga, só que não vou brigar avisará a gerente furiosa. Ela se dirigirá para a porta do quarto, mas o marido se colocará na frente dela. Só sai se passar por cima de mim. Vai me obedecer. Gritará o abusivo. Obedecer o quê? Você está bêbado, não está falando coisa com coisa. Rebaterá a mulher. Andrade erguerá a mão e tentará bater na mulher. Mas ela agirá rápido e dará um golpe de Krav Maga no marido, jogando-o no chão. Que foi isso? Perguntará Andrade, completamente desnorteado. Um golpe de luta marcial. Não vai mais me bater, Andrade. Nunca mais cravará a personagem de Débora Falabella. Para finalizar. Irene procurará Aline para pedir desculpas por ter dito que ia destruí-la. Eu confesso que passei do ponto com você. O que falei, foi num momento de angústia. Eu estava sob o impacto da morte do Daniel. Mentirá a megera. Em seguida, ela pedirá à produtora que não tenha nenhum relacionamento amoroso com Caio. Para que ele possa se casar com graça e assumir o filho do irmão. Sei que está com dificuldades financeiras. E eu estou disposta a pagar. Pagar para que nunca mais fale com Caio vai disparar a malvada. Aline ficará ofendida com a proposta. Mas dirá que aceita sim. Algo em troca do afastamento do amigo. Quero descobrir porque seu marido quer tanto minhas terras. A água ele já tem. Mas continua a me perseguir. Irene pediu minha ajuda. Eu peço a sua também. Eu preciso entender porque sou perseguida todo tempo exigirá. Está feito o pacto. Concordará Irene. Que estenderá a mão para selar o acordo. Aline cumprimentará a rival. Sem imaginar que a víbora tentará matá-la quando descobrir o que Antônio tanto quer com as terras dela. É eita! Essa Irene não vale nada mesmo. Para não perder nada em terra e paixão, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até mais!